... Obrigado. Bom dia, Mário. Tudo bem? Segurei rapidão, cara. Só vou mandar o link lá no grupo. Obrigado. Para mim, mano, copia o link da aula de agora e cola lá no grupo para mim. Por favor, cara, porque eu estou criando um probleminha aqui no WhatsApp Web. Eu não estou conseguindo conectar, cara. Foi aqui, mas envia para mim mesmo, assim. Consegui, mano. Valeu. Valeu, meu pai. Tamo junto. 7.001 G2. É porque eu sempre mando no 7.002 G2. Valeu, gente. Deixa eu ver meu áudio como é que tá. Sempre mando no 7.002 G2. Pelo menos tá ótimo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Oi? Hã? Deixa eu ver aqui. Não vou passar. Oi? 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 É a aberturazinha aqui, logo da guarda, assim, aqui é a da sabrina antiga, esse daqui é o emprego da sabrina natural, esse aqui é o nariz que eu escuto agora, essa aqui também, esse aqui é o nariz que eu escuto agora, e aqui é o logo da sabrina, aí a gente vai fazer aqui, hoje eu vou ensinar como faz a guarda fazer a finalização da logo da sabrina, e na logo da sabrina é uma ação, a gente tem o primeiro, e a luz ela vai na tela falsa, Não adianta ficar falando, é muito poesia Oi gente Gente, eu vou dar aula rapidão, aí vocês seguram só um pouquinho, só até eu finalizar a explicação e vocês voltam, beleza? Senão vai ficar muito barulhinho, até pra poder a galera da live acompanhar Bom dia gente, tudo bem? Bom, na aula antes do Réveillon, a gente tinha feito boa parte do trailer, e aí faltou uns pedaços de cena Então a gente já fez aqui, até 15 segundos do trailer já, e aí falta agora o resto dos 15, e hoje eu vou mostrar como é que a gente finaliza com a logo da sabrina e com a música atual da série A gente vai fazer uma mesclagem, então eu já deixei tudo lá pra vocês, tá? No servidor Então hoje, eu vou pegar aqui e vou importar aquele novo áudio da sabrina, pra poder a gente fazer a finalização Deixa eu só colocar aqui na minha pasta Sabrina teme Aqui, Sabrina Eu vou colocar na pasta que eu fiz, né? Pra não dar problema na hora do trailer Pronto Vou importar aqui o áudio da sabrina E esse áudio da sabrina é o mesmo da série original No caso agora, na série atual E aí é uma música bem legalzinha Ela tem um tema muito diferente do trailer que a gente tá fazendo, que é um trailer muito de terror Então, o que eu vou fazer? No final, tem um violino Muito bonito, que é esse aqui, ó E aí eu quero usar esse violino junto com a transição de áudio pra poder fazer a finalização E a finalização da música que a gente tá atualizando é mais ou menos essa E aí quando acabar, eu tô pensando em mesclar, fazer a mesclagem de áudio junto com o áudio da sabrina original Então ficaria algo mais ou menos assim Deixa eu copiar o áudio aqui Aí agora, né? Eu vou fazer um leve corte aqui, né? Aqui, ó Aqui, essa parte tá boa Então eu pego essa parte E o final lá mesmo Ó E aí eu vou jogar esse áudio aqui inteiro, né? Embaixo aqui do meu fluxo Eu só vou procurar uma parte do áudio Que ele estore Que eu possa fazer essa transição Pra que as pessoas não percebam, né? Então eu vou dar um zoom aqui, ó Na minha timeline Vou procurar esse pico de áudio Se eu só tenho um zoom demais Tem um pico de áudio bem aqui, ó Que a gente pode usar Tá bem altinho Então eu vou vir aqui Pego essa transição e colo aqui Beleza? Perceba que eles vão finalizar bem parecidos o tempo Aqui essa parte é silêncio, né? A gente pode até engolir aqui Sem problema Então bora ver como é que fica a transição, né? Com o violino Então fica bem suave E aí a gente precisa fazer isso Porque a gente tá mesclando dois universozinhos A gente tá mesclando a Sabrina antiga com a nova Então a gente tem que fazer essa baguncinha aí Então Sobre o efeito do áudio da Sabrina Eu vou pular pra ele logo Porque essa parte aqui, né? Pra vocês que vão fazer Esse meio tempo daqui, né? Do trailer Esse espaço que tá em branco É vocês que vão desenvolver com o corte Que vocês acharem mais interessante E essa parte aqui a gente vai fazer junto Que é, no caso, a transição da logo, né? Bom Então como é que funciona? Vocês já tiveram aula de After Effects comigo? Eu não sei se você teve Você teve aula de After Effects já? Não, né? Bom No After Effects a gente tem um sistema de animação Chamado cronometragem Na cronometragem funciona assim A gente liga um cronômetro Realiza uma ação Aí o cronômetro ele armazena a sua informação E aí você mexe o objeto Ou faz alguma alteração E essas duas informações viram animação Então aqui é a mesma coisa Então pra fazer a animação do final do trailer Da Sabrina Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui, ó A logo dela em PNG, tá? Essa logo aqui da Sabrina atual E vou pegar essa logo Vou arrastar aqui pra minha timeline Vou colocar em cima do meu vídeo, tá? Ainda não sei exatamente onde eu vou fazer Eu vou ver só o áudio mais uma vez Só pra poder procurar um lugar Bem legal Que combine aqui Só que eu vou fazer uma leve transição de áudio E de vídeo, né? Então eu vou fazer o seguinte Nessa bagunça toda que tá acontecendo aqui Vai acontecer várias cenas Uma atrás da outra E aí eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar todos os vídeos que estão lá dentro E vou fazer passar dentro do título da Sabrina Utilizando o KeyMate Que é um efeito do Apremia muito legal Então eu vou fazer o seguinte aqui Eu vou pegar esse logo da Sabrina Eu vou diminuir um pouquinho ele, tá? Só um pouquinho E aqui do lado, em Effects Control A gente tem esses cronômetros, tá? E esses cronômetros eles funcionam exatamente pra isso Então se a gente, por exemplo Quer animar a posição da letra, escala, alguma coisa Então o que a gente faz? Aqui em cima é a nossa timeline É a mesma timeline daqui A diferença é que aqui a gente chama de frame line É onde a gente grava os frames Onde a gente tem as informações de dados, né? Então o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui no tempo exato, né? Que é o tempo da Sabrina Essa timeline daqui É baseada no objeto que tá selecionado Então se esse objeto só tem esse tempo aqui Lá vai ser a mesma coisa Se eu selecionar um objeto de tempo maior Então aqui em cima agora, ó Eu tenho muito mais tempo De vídeo Então eu vou colocar aqui mesmo No início E vou fazer o seguinte, ó Tá bem grande a Sabrina A gente quer que fique assim Só que eu quero ela um pouco menor Então eu vou vir aqui, ó Em escala Não vou ligar o cronômetro ainda Porque eu não vou fazer animação Então eu vou, ó E vou diminuir um pouco a escala aqui Beleza? Um pouquinho só Agora eu vou fazer uma animaçãozinha Eu vou ligar o cronômetro com ele em 76% Então, ó Liguei Arrasto minha timeline, ó Frameline Não importa Então eu vou arrastar aqui, ó Pra cima E aí Eu vou aumentar a escala da Sabrina Eu vou vir aqui, ó E vou aumentar essa escala um pouquinho Tá? Então a gente vai ter um efeito bem simples, né? Bem de boa Que é isso aqui, ó Ah, eu esqueci de renderizar, gente Deixa eu renderizar aqui rapidão Esqueci de apertar Enter Pronto Agora vai ser visual Pronto Ficou muito bruto Esse final Deixa eu aumentar o tempo aqui, ó Pegando esses frames E colocando ele um pouco mais pro final Que aí ele vai ficar unido pro tempo inteiro, né? Então, Enter De novo pra renderizar Essa piscadinha que deu, né? Que deu uma diminuída na tela Isso é um bug visual do primeiro, tá? Não tá acontecendo isso realmente, não E na animação da Sabrina Essa logo, ela não vem reta Ela vem rodando, né? Ela fica torta E vai se encaixando na tela com o tempo Então pra fazer isso Eu vou repetir Volto lá no início Pego a minha rotação E aí eu posso ligar o não agora Eu só vou rotacionar ela Pra um lado contrário Então eu posso colocar ela aqui Pro lado contrário Vou colocar ela mais ou menos Pra esse lado aqui Acho que assim é mais literal Não sei Vou deixar assim primeiro Aqui Marco o cronômetro Liguei ele Ele já começou Angulado em 10 graus E aí eu vou pra frente E lá no final Aqui no finalzinho Eu coloco ou zero Ou negativo, né? Pra poder ele ficar Ele pode passar Mas eu vou colocar zero Pra ele poder voltar Pra o original E aí a gente tem isso aqui Algo bem tranquilo Uma animação bem simples, tá? Não tem muita dificuldade não E também a gente tem Aquelas questões De velocidade, né? Se você quiser fazer Uma animação mais dinâmica Não sei se vocês já assistiram O Sobrenatural Aquela Não o filme A série mesmo No Sobrenatural Todo episódio Não sei se é todo episódio Tem uma animação Sobrenatural Animação Deixa eu ver se eu mostro Pra vocês aqui Ah, um anime Não sabia que tinha anime Isso Sobrenatural Série Animação É Na verdade é open, né? Pô, aí eu fui analfabeto É isso São todas as aberturas Mas no final Tem uma coisa legal Tipo lá Aqui Aí tipo Isso aqui Essa animação tipográfica Vendo? Essa aberraçãozinha tipográfica Que ela Vai pra vários lugares E aparece no início Aí já um pouquinho Já de múltiplo vídeo Que é o que a gente ia fazer Com a da Sabrina Só aqui com o vídeo Então basicamente isso Essas animações tipográficas E como a gente pode fazer isso De forma rápida Eu queria fazer essa aqui Essa daqui é bacana Pra série da Sabrina Então como é que a gente pode fazer isso? Essa é uma animação De posição e escala Então é meio que Uma piscada Que vai dar de opacidade O tempo todo E o objeto vai se mover Tipo muito rápido Na tela Então tipo Meio que é um bugzinho Então quem quiser fazer desse jeito Pode ficar à vontade Então já sabe Como é que vai fazer E agora eu vou ensinar A fazer do outro jeito Então eu vou restaurar aqui Vou desligar o cronômetro Ele vai apagar todos os frames E eu vou restaurar aqui O minha logo da Sabrina Pra 100% E aqui a rotação pra 0 Pra voltar ao normal Então tá zerado aí E o que eu vou fazer? Aquela animação é bem simples Ela começa de vários lugares Da tela Então eu faço isso Posso pegar aqui A escala aumentar E mexer na posição direta Do meu objeto Então eu posso chegar aqui E colocar o meu objeto Mais ou menos Em cantos da tela E aí eu faço o seguinte Eu marco a posição Marco a escala Não na verdade Só a posição Marco a opacidade dele Aqui embaixo Que já vem automaticamente Aqui a opacidade em 100% Aí eu clico nesse frame E ele vai gerar uma opacidade Nesse ponto Aí o que eu faço? Eu avanço pela seta do teclado Que ele vai avançar frame by frame E aí tipo Eu deixo aqui Tipo Um ou dois frames Então ó Um Dois Acho que três frames é Três frames é bacana E aí eu pego Essa opacidade E zero Coloco em zero Então aqui a gente tem Dois frames muito próximos Dois keyframes aqui Um do lado do outro Que vai ser uma animação Muito rápida Vai ser algo muito Aqui ó Vai ser tipo isso Vai ser muito rápido E eu ainda acho Que tá suave Então eu acho Que a gente pode deixar Mais rápido ainda A gente pode dar um zoomzinho E pegar esse frame E deixar mais próximo ainda Pra que seja Uma piscada Pronto Aí a gente já tem Essa informação E como a gente usa Essa informação De maneira útil Se você for dar uma olhada Aqui embaixo É a camada Da foto da Sabrina Todos os keyframes Que a gente editou Já tá aqui dentro Já tá armazenado E aí ó Já tá tudo aqui dentro Eu posso diminuir Esse tempo né Porque a gente não tá nem usando Esse tempo todo né Que ele já desapareceu ali Então eu posso fazer o seguinte Eu vou dar um Ó Eu posso diminuir esse tempo né Só o tempo que ela aparece Tipo Aqui assim ó Bem pequeno né Ó E eu posso criar cópias Dessa Dessa mesmo Desse mesmo objeto E mudar né Onde ele tá aparecendo Então por exemplo Eu vou dar um zoom na timeline né Porque já tá difícil de trabalhar aqui Ó Vou diminuir mais ainda o tempo Exatamente pro tempo que ela aparece Ó Aqui ó Pronto Aqui já tá legal Ela aparece rápido em um frame só Copio esse 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 tempo Aperto o alt Aperto o alt Copio o objeto Então eu tenho uma cópia desse objeto Eu posso colocar tanto em cima Né Um pouco pro lado Aqui tá bom né Um frame depois Como eu também posso colocar aqui ó Várias cópias dele Ó Assim montanhas Aí nesse daqui O que que eu vou mexer? Na posição Então eu vou aqui ó Clico nele Aí eu vou na posição desse daqui E altero a posição dele Desligo o keyframe O cronômetro né Pra não ficar registrando E aí eu altero a posição Coloco um pouco mais pra esquerda Um pouco pra cima agora Posso até brincar com a rotação ó Posso colocar tipo assim Aí a gente vai aqui pra esse É o próximo A mesma coisa Desligo a posição Pego a posição Coloco agora aqui no meio A rotação aqui A escala tipo maior Ligado? E aí a gente tem uma aberraçãozinha cromática Tipo assim ó Cromática não Aberraçãozinha de escala É porque é muito rápido né Então quando você tá editando Você não consegue sentir a aberração Então quando você faz essas edições Em pequenos tempos Acontece isso Então a gente pode fazer isso Do jeito que pode bagunçar Do jeito que você quiser Aberração é pra ficar Bem misturado Então se você quiser até colocar Múltiplos textos Se você quiser colocar tipo Esse texto aqui Em outro lugar ao mesmo tempo É só você copiar Esse daqui pra cima E aí você muda a alteração Tipo em cima dele ó Aí você vem aqui na posição ó Aí você altera Por exemplo Nesse aqui A escala pequenininha ó Vem aqui Posição aqui É porque esse daqui tá em Como é que fala? Tá em JPEG né Eu pensei que tava em PNG Aí ele acabou ficando na frente Mas não tem problema não É só pra mostrar mesmo Ó Aí ó A gente pode colocar tipo Múltiplos né Não faz diferença né Porque é muito rápido É um frame velho De diferença Bom Deu pra sacar? E aí pra finalizar Você só bota um no final Que é o tempo mesmo Que você quer usar Se você quiser que bagunce Você pode selecionar Todas as suas As suas ilhas de edições Ali Todas elas Selecionar todas elas Seleciona todas Aperta alt E aí você pode repetir né A mesma animação Ou bagunçar mais ainda Sabe? Não faz muita diferença Nesse caso Vou bagunçar só mais um pouquinho E aí a gente tem isso aqui Que eu acho que é suficiente E aí a gente volta pro centro E aí finaliza A gente pode colocar aqui no centro Copia qualquer uma delas Pra poder a gente utilizar Só copiar uma delas Vou copiar essa do final mesmo Pra cá novamente Aí a única coisa que eu vou fazer É zerar os valores Aí a opacidade aqui Eu desligo o cronômetro Ele vai perguntar Eu digo sim Coloca em 100% A posição dela Tá normal A escala 100 A rotação 0 Ele retorna pro padrão Deixa eu aumentar o frame aqui Agora aí Deixa eu botar aqui Deixa eu desligar a opacidade 0 Bonitinho Rotação 0 Escala 100 Pronto Só posicionar agora No centro Beleza Agora deixa só aumentar o tempo Tá bem pequenininho Aí agora é só fazer durar O tempo que você precisa Beleza De boa né Tranquilé Se quiser até juntar No final fazer ele aumentando também Então eu vou pegar esse tempo Da aula agora Pra poder já montar meu trailer Mas só pra vocês Lembrarem mais ou menos A pegada do trailer A gente começou fazendo assim O objetivo A gente não colocou a narrativa Mas Tá de boa Eu parei aqui Não sei onde vocês pararam Então a partir daí Vocês já podem fazer E fazer essa finalizaçãozinha Com a logo Beleza Produção Valeu galera Pode ir Já Da aula Galera que tá na live Vou pegar um cafezinho aqui Já volto Viu Segura aí Senhor Senhor Amém Obrigado 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 Falou no 3 de 3 minutos, 3 minutos no segundo, entendeu? É que você assistiu um filme que as pessoas caras foram raras em 3 minutos. É muito desportável, né? Então a gente precisa disso de... Um filme de terror é até aceitável, né? 3 minutos de silêncio, é pra dar certo. Mas, tipo, a gente precisa de narrativa, cara. Aí faz o de 4, então. Aí se você achar que for o outro, você faz o de 3. É porque você não começou a fazer nada. Você tá dizendo que é o de 3 minutos. O trailer é muita edição. O trailer é de muita edição, muito forte. Vou pegar o... Tá bom. Tudo certo? Não, não. Não, não. Não. Não, não. Obrigado. 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 É o momento da calma. 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 Olha aqui. É o momento da calma. 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 G2, G2. Deixa ele criar rapidão. É o momento da calma. É o momento da calma. É o momento da calma. Então, eu vou pegar aqui. Bom, eu vou pegar aqui. Então, eu vou pegar aqui. É o momento da calma. 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 Se você, né? É o momento da calma. G1 é o momento da calma. 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 Aí, eu vou pegar aqui. É o momento da calma. 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 David Brito. Eu vou pegar aqui. 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 Esses carma. Eu vou pegar aqui. 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 8, 8, 8, 8, 8.